Entrei, já foi um escuro, eu espero vocês. Aqui ó, tá direito, tá direito. Aqui ó, quem tá entra pulando, quem tá entra pulando. Aqui ó, tá direito. Aqui ó, tá direito. Aqui ó, tá direito. Tá direito. O Oryx maldito e desgraçado Tô chegando, tô chegando Odei esse lado aqui, odeio, odeio esse lado Ai mano, cadê o cavaleiro? Vai, matei, matei, matei Não, 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 não A gente pegou pra cumprir Chegou, atirou nele, que é no ar Chegou a energia Tô chegando beleza os cavaleiros entrei, estou colocando escuro já quer entrar ainda está pulando e aí e aí e aí e aí Não, não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. O cavaleiro já era. O Ogros transportou. Ele já era. Fiz em 5 rodados. Quem é que ele são? A missão? Não vai morrer. Ai os anúncios. Se não der certo, está todo mundo se ferrando Ai ai Eu tenho escudo aí dentro já Eu tenho escudo Eu tenho escudo Matou 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 o cavaleiro Pegou, pegou, pegou Nada, nada Eu tenho escudo Eu tenho escudo ó, flechinha e aí, para lá, agora Eu acho que ele vai dar um vídeo. Já tem escudo aí dentro? O último aqui, que pegou eu aqui? Gente, concentrar na combinação que a gente fez lá da... Ah, velho, que olé, mano. Morreu, o cavaleiro morreu. Boa, gente. A contagem vai entrar nas bolas, tá? O cavaleiro aqui, ó. A contagem vai entrar nas bolas, tá? A contagem vai entrar nas bolas. Quando for passar, avisa. Pega eu, pega eu aqui, pega eu. E aí? Aeee! Toma! Cara, que negócio louco! Toma! Nossa, quanta coisa, mano! Olha! Eu também peguei o mesmo! Que delícia, cara! Tem coisa que eu não consigo pegar aqui, velho! Aê, capacete! O que que eu peguei aqui? Ah, mais um, cara! Peguei de novo o artefato, mano! Ah! Peguei de novo o T-20! Peguei de novo o T-20! É! Mais um, hein! Ah! Não! Peguei de novo o T-20! Ah! Ah! É mesmo! Todo mundo já tá aí! Bota aí, Alex! Bota um emprego aí, Alex! Vai, vamos tirar foto aí! Vamos tirar foto aí! Tá cheio! Tá cheio de foto aí! Ah! Tá cheio de foto! Exclui um, pô! Vai, vai, vai! Vai, vai! Cara, eu peguei o... Eu peguei o... 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 bom bom não há a tática que vocês trouxeram pra gente também meu valeu cara foi boa pra caramba muito boa sou eu sou eu eu ganhei um também o que vocês trouxeram pra gente